Cara, eu nem quero ser médico. Eles querem não, amor? Ai, vocês estão me enganando, eu acredito em tudo, af. Tô brincando, parceiro. Você quer ser o quê? Quer ser pro player? Ah, se você quiser ser médico, eu vou querer casar contigo. Não, é, é. Prazer, doutor Luz Otago, é. Rapaziada, nesse vídeo aí, mano, foi muito engraçado, mano. Eu fiz isso aí, minha namorada, tá ligado? Eu fiquei jogando enquanto ela falava. E a gente pegou e botou o nome da Raja, tá ligado? Da Raja no nome do jogo, tá ligado? Com o verificado, o banho Angelica, o nome da Raja. Aí fez de Raja, tá ligado? E os caras ficou louco, mano, e começaram a gadear também. Eu falei pra Bela gadear também, a Bela gadeou os caras também. Aí os caras ficam apaixonadinhos, rapaz. Aí no final, veio com aquela vozinha, né? A gente sabe como é que o cara se apaixonou mais ainda, né, rapaziada? Deixa o like só aí. Se inscreve no canal, compartilha com o teu parceiro. Fala, mano, olha essa trollagem aqui, épica. Que trollagem linda. É isso, meu parceiro, deixa o like. Não enchece, beleza? Me segue na buia, eu faço live esse vídeo. Inclusive esse vídeo aí, eu gravei na live, né? Ao vivo na buia. Só pra você ver lá a minha live. Baixar o aplicativo da buia, pesquisar cafa. E é isso, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um beijo e fica com o vídeo, meu mano. E aí, gente? Oi, meu nome é Janete. Oi, não entendi. Meu nome é Janete. Janete, cara de... Não, não vou até aqui, não. Ah, tá, entendi errado. Fala, não. Tá bom, tá bom, então. Mas tudo bem, cair aqui em clock? Eu queria uma daba. Você quer uma W? É. Se vier no meu toque, eu te falo, tá? Ah, ok. E aí, Ana? Alguém aí pra falar? Mas já, Davi? Eu tenho que salvar vocês, ó. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Tem que falar, tem um cara aqui. Eu não tô escutando nada. Ah, nem eu, não sabia que tinha. Olha, tem cantora aqui. Marraja, viado. Olha lá, dá fluxo. Dá fluxo, viado. É sério? Dá porra. Fala, galera. Tudo bom? Tudo. E aí? Cara, tô tão feliz. Todo mundo me reconhecendo por causa do verificado. É? Aham. Caralho. Caralho. Esquece, papai. Esquece. Esquece. Que guia dá essa aí? Que guia dá essa daí? É moída ou uma line? É uma line, pô. Aí sim. Ai, bermuda. Meu mapa favorito. E o de vocês? Caralho. Ah, não, bora conversar, bora conversar. E com a Diquim, tem? Ah, tem, né? Tem, mas, pô, na live? Ah, tem lá, tem lá. Tava, tava assinando até agora. Mas deixa eu falar, e aí, vocês são solteiros? Ah, tá solteiro ou não tá? Jogando Free Fire deve estar, né? Porque é essa hora de jogar no Free Fire. Aí, não, pô, ainda não é moída. Não, você tá namorando, né? É só o Rezinho namora. Ah, tá. Rezinho namora, né? Por que Rezinho? É o sobrenome dele. Ah, esse sobrenome, Rezinho. Nossa, pegaram pesado, hein, com o sobrenome de vocês. É que o sobrenome dele é Ré. Não, peraí, 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 peraí. O sobrenome dele é Ré. É, o nome é Ré. Ninguém nunca te zoou, Rezinho, na escola? Tipo, sei lá, Ré no Kib, não sei. É, os caras zoavam por bosta, gente. Não, ali fiz zoar, rapaz. Os caras zoavam pra caramba, assim. Suava? Ai, moço, imagina, deve ser chato, né, cara? O cara falava, ah, vai dar Ré no Kib, essas coisas. É uma mancada, né, velho? Ó, deslegante, mano. Tinha os elegantes. Deslegante, deslegante, com certeza. Aí, você deixou esses amigos aí, né? O Godzinho e o Jota, e nunca mais fez zoado. Não. Foi, eu deixando aqui. A sua família é gigante? O Jota com o Rézinho, ele só não é gêmeo. Mas ele é irmão gêmeo. Ah, peraí, o Jota e o Rézinho é irmão gêmeo? Então, o seu sobrenome também é Rézinho, Jota? É, 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 é. O sobrenome do Jota é Ré. Só que no jogo, a gente tem que usar nome de frente, não confusir. Então, um coloca LB, Rézinho, e o outro coloca LB, Jota. Então, peraí, no caso, vocês são gêmeos, e vocês dois namoram? Não, não namora, não. O Jota não namora. Ah, o Jota não namora. Oi, Jota. Morri, rapaz. Ai, o Rézinho já tá morrendo. Salva o Ré, mano. Dá Ré aí, dá Ré aí, vem pra nós. Não, não tô zoando, mano. Tem cara aí, tô indo aí, tô indo aí. Compre a kit, compra a kit. Calma, calma, calma. Calma, tá muito nervoso. Calma, calma. Morre, morre, morre. Morre não, não morre não. Nossa, se der a buia aqui, vou falar de vocês com o Serol, hein. Encosta, encosta, encosta. Encosta, encosta. Encosta, encosta. Encosta, encosta, encosta. Estou indo aqui, ainda não vai parar na minha. Certo, ó. Ó, eu dei tiro aqui. Tem cara na minha frente. Acho que eu vou cair, gente. Ai, meu Deus, me salva, Jota. Nossa, tô maluco, mano. Ai, Jota, você tá louco já. Então, Godzinho, já que você tá comigo, me salva você, tá, God? Eu não tenho arma, mãe. Ah, eu tô louco, cara. Eu tô parando, sei lá. Ai, eu rezi, meu Deus do céu. Ai, caí, me ajuda. Ai, meu Deus. Engeliei. Me salva em outro lugar, então. Me salva. É suave, vou salvar. Me salva, por favor, gente. Eu tô nova no Nubro Faro. Eu tô aprendendo. Eu moro no Rio, mano. Eu moro no Rio pelo seu corte? Aham. Ah, tem uma saca de rei e jota, né? Aperta o shift, fica correndo pra você curar mais rápido. É, eu vim do Rio, né? Agora eu tô aqui em São Paulo, na GH. Ah, só lembra. E aí, você pode passar um código em casa, não, hein? Ah, não, pera aí. Vocês querem código, mas vocês não estão nem conversando comigo. Vocês não estão nem virando meus amigos. É, eu não vou... Não, o que é que você? Você é você? Eu gosto de loirinho com olhos azuis. Você gosta de loirinho com os olhos azuis? Ah, eu gosto. Meus olhos também são claros. Aí vai nascer um filhinho lindo, né? Do olho claro. Já dá naquele pique, ó. Gosta de loirinho, de olhos azuis. Ah, e você tem olho azul e é louro? É, os dois gêmeos. O loirinho e a cor de azuis. Ah, os gêmeos são louros dos olhos azuis? É. Ah, tá. Aí vocês são, tipo, aqueles, tipo, louros olhos azuis. A gente imagina uma coisa. Aí, quando é pessoalmente, vem, tipo, outra. A expectativa é a verdade? Não, eu falei que é de verdade. Os dois têm um gêmeos anão. Ah, tá. Entendi. Entendi. Legal, então. Esquece, né? Eu copiei meu irmão, meu irmão. Eu copiei ele. Ah, você copiei ele. Mas quem é o seu primeiro? Minha copia. Minha copia. O Rezinho nasceu primeiro. Rezinho nasceu primeiro? Aí, depois, o J deu a ré pra nascer depois. Hã? O J deu a ré pra nascer depois. Nossa, pode limpar. Ah, tá bom. Desculpa, eu tava brincando mesmo. Tô brincando. Não, você pode, você pode. Ah, eu posso zoar? Ela pode, ela pode. Ah, então tá, já que eu posso, né? Dá ré, salva aqui. Pega um carrinho aí. Mas não, não é a busca, meu irmão. Não é a busca? Manda o WhatsApp do meu Bruno pra lá, hein? Ah, não sei, gente. Não sei se eu posso mandar, não. Porque, assim, meu bruxo esliloso, né? Ninguém nem pode saber que eu tenho o WhatsApp dele. Mano, parece que é chato. Mano, eu sei que é muito gado, parça. Ah, tô brincando, parça. Não, eu gosto. Não foi sem que me fez. Mas você ensina eles? Não, eu sei lá. Dei dois de frente no mundo. Dei? Ai, peraí, é verdade. Não, já fechei. Fechou já? Fechei. Tá, eu deixei reproduzindo lá pra poder formar a hora, mas já fechei que a gente vai gravar e tal. É da hora de ficar morando aí na casa da Flux, né? Ah, é bem legal, né? Ele é mais legal quando o Nobru tá. Pode crer. O Nobru foi lá, pô. O Nobru vai pra Singapura. Vai pra Singapura, já vai pra América, esquece. Ah, é, tô só a saudade dele. Quantos anos vocês têm? Porque você falou que eles estão novinhos, né? Quero saber agora. Vai 3 em 15. 15 anos? Nossa, eu aqui achando que eu tava falando com os meninos de 18. Ai, não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, não quero mais nada, gente. Me esquece, vou mutar aqui, tá? Rapidão. Ai, meu Deus. Resenta só o Neymar, hein, Razinho? Ô, ele que também passa reto, né? Ele passa reto, se dá reto. Olha, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Obrigada por finalizar. Sim, tá meio capuda. Eu sou capudinha. Aprendi com o Serol. Serolzera. Ele é tudo. Vou pegar essa grossa aqui, hein? Não morre não, não morre não. Será muito bom, tem jeito. O que vocês querem ser quando vocês cresceram? Eu amo a profissão, assim, de homem médico, sabe? Adoro. Eu vou ser médico. Ah, você vai ser médico. Sério? Você vai ser médico? Meu Deus, eu não sei. Cara, você não sabe. Agora eu tô apaixonada por você mais ainda. Ai. O cara nem quer ser médico. Eles querem, amor? Ai, vocês estão me enganando. Eu acredito em tudo, Aff. Tô brincando, parça. Você quer ser o quê? Quer ser pro player? Ah, se você quiser ser médico, eu vou querer casar contigo. Prazer, doutor Luiz Gustavo Ré. Morri, morri. O problema é seu. Hum, doutor Luiz Gustavo Ré. Te adorei, doutor Luiz Gustavo Ré. Ai, meu Deus. Eu já vou falar de você na live. Não tá em live, né? Hoje não. Ai, a galera caiu. Salva lá meu cunhado. Meu cunhado. Ai, mas então vocês acompanham o fluxo? O fluxo, né? Vocês acompanham o fluxo? Eu acompanho, eu acompanho, eu acompanho, eu acompanho. Eles são os melhores, né? Ó, vocês vão ver. Eu, eu vou explodir no cenário. Vocês vão ver. Ai, tem um cara aqui. Matei. Ai, que bom. Matei o cara. Ai, eu sou muito boa. Olha, respeita. Ai, deu um espeito aqui, meu Deus do céu. Respeita, meu nome é Raja. Vai ser pra pôr-me aqui, ô. Ah, tá. Ele fingiu ser moito ali. Ai, eu tô meio um tiro. Tem cara costa, cara costa. Tem cara costas lá embaixo. Vem na casa do God, vem. Ai, meu Deus. Tem mais cara aqui. Jogou muito. Luiz, você quer ser médico mesmo? Não me ilude. Não, eu não sei. Eu acho que, sei lá. Ah, então você é nisso. Então eu não te quero mais, não. Tem que ter certeza das coisas. Como é que eu vou namorar uma pessoa indecisa? Ai, Caí, me salva. Meu Deus, Nobru, tô me traindo em algum lugar. Não é possível, socorra. Socorra. Ai, caramba. Ó, você shippa eu com o Nobru? Shippo, nossa, eu shippo de verdade. Shippo? Shippo? Uhum. Mas era de quantos anos. Ah, tem a qualidade do Nobru, acho. É, a qualidade do Nobru. Então eu shippo você com o Nobru. Se ele ganhar um mundial e ele fizer 10 kills pra mim, eu vou lá pessoalmente abraçar ele e comemorar com ele. Tem cara aqui, tem cara aqui. Squad, squad aqui. Nossa, tô muito medo. Ai, meu Deus, gelo. Eu não quero morrer. Me ajuda alguém. Ai, pelo amor de Deus, eu tô ruchando. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Ai, salvou, salvou, salvou. Vai, meu Deus do céu. Peraí. Nem tem outro. Eu jogo muito, né? Meu Deus do céu. Obrigada. Ai, meu jogo fechou. Parei, parei. Não é possível, cara. Não é possível. Fazer uma highlight, pô. Não é possível fazer uma highlight, cara. Como é que o jogo fecha assim, gente? Cara, eles estavam acreditando que era rajar e chip do Nobru. Eu acabei de inventar um chip, eu já existia. Tô perdida. Pior que eles nem tão aqui pra convidar. Ai, gente, caramba. E aí, vamos outra? Ah, tá, tô mutada. E aí, rapaziada, beleza? Beleza? Manda a florzinha pra mim aí de novo. E aí, vai ser. Quem que é? Eita, que florzinha gostosa. Quem é que vai ser o médico aí que vai namorar comigo? É o Rezinho. Vai namorar comigo, Rezinho? Vou mesmo. Que isso, hein? Bora se casar, então. Ainda bem que no Fifara tem como se casar, hein? Sim, vai ser. Cara, quem que é, mano? Adivinha. E aí, galera? Mano, a sua raja. Vocês gostaram? Vocês acham que eu dou uma boa raja? Acho que nem chegou aos pés, né? Da linda. Aí, tropinha. Você foi trollada. A gente criou um shipper aqui, tá? A gente criou um shipper. Rapaziada, beleza. Tamo junto, hein, tropa. Depois você vê o vídeo lá no canal lá. É tafa, valeu? Tamo junto. É na beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.